Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Olha a minha pimenta biquinho repleta de flores, lotada. Eu já colhi a primeira colheita, fiz um vidro de conserva, agora já está lotada de flores de novo. Olha que maravilha, essa pimenta é muito boa. Meu pezinho de cruza que eu plantei aqui fora, meu clorofito, clorofitos, meus gerâneos que eu tenho por tudo na minha casa. Olha que folhagem linda, gente. Meu pé de pitanga que está brotando muito, minha maravilhosa, olha que linda. E olha a minha columeia peixinho da vermelha, gente. Que espetáculo. Minha orquídea com brotos novos, mais orquídeas com brotos novos, columeia peixinho vermelha. Olha que linda as flores dela. Olha isso, gente, maravilhosa. A columeia peixinho da laranja, minha orquídea, já está caindo as flores. Olha quantas orquídeas no meu pé de pitanga. Olha o nosso céu maravilhoso, meu pé de pitanga lindo, chifre de veado. Está enorme, olha o tamanho das folhas. O frio judiou um pouco dele, ó. Vou ter que dar uma poda nele. Minhas orquídeas. Vai abrir mais flores. Minha planta confete. Maravilhosa. Olha a minha mini bromélia, que linda que ela é, junto com as orquídeas. E minha bromélia roxa. Oregata. Calandiva. Meus beijinhos. A minha gata bebê, lindona. Érica. Olha como está carregado de tomate, gente. Minhas couves. O meu manjericão. Está todo cheio de flora. Flor judia da planta. A minha moreira em vaso. Meu pé de amor em vasos. Capim santo. Minhas flores. Lambares verdes. Espada de Santa Bárbara. Olha a minha Érica. Orapronobis. Mais pimenta biquinho. E mais pimenta biquinho. Olha a minha couve. Como está enorme. Beijinho pink. Beijinho branco. Gerânio rosa. Gerânio rosa. Lotado. Olha o meu copo de leite que sonho. Os meus gerânios. Rosa, vermelho. Olha o meu rabo de macaco. Gerânios. Rabinho de gato. Mais rabo de macaco. Cacto ceaninha. Abacaxi ornamental. Trapoeiraba roxa. Essa aqui dá uma flor rosa coisa mais linda, mas eu não sei o nome. Mini abacaxi roxo. Dinheiro em penca. Suculentas. Tradescante a patinha de gato ou orelha de gato. Mais suculentas. Mais suculenta linda, maravilhosa. Mais abacaxi roxo. Calanchoi. Minha azulzinha. Mas eu acho linda essa flor azul. O nome dela é azulzinha mesmo. Meu jasmin vai abrir flores. Não vejo a hora. Já tá com vários botõezinhos. Meu abacaxi amar... Meu camarão amarelo. E olha o camarão vermelho. O camarão vermelho não tem muita beleza. O mundo era que ele abri bem a flor. Mas o amarelo é muito mais bonito. Olha a minha chuva de prato. Também não vejo a hora de florir. As flores são rosas. A minha lindona rosa do deserto. Gente, ela sempre tá florindo. Minha calandiva laranja. Minha maranta. Mais marantas. Olha essa maranta aqui maravilhosa. Essa é mais linda ainda. Eu amo, gente. O meu gerânio lilás. Um vinho roxo. Coisa mais linda. E o meu lindão brinco de princesa. Ele não gosta de sol. Gosta de sombra. Olha como ele é lindo. É uma perfeição, gente. Vai abrir muitas flores. Minha jade. Olha o meu cenésio azul. E essa orquídea aqui. Sempre linda. Olha que linda essa florzinha. Minha calanchoe. Larinha gata. Orelha de elefante. Orelha de elefante. Planta kiwi. Mãe de mil. Mais calanchões. Olha meus cactos. Todos crescendo. Esse aqui que é a... O povo fala que é a... Ai, esqueci o nome agora. Olha maravilhas. Colher de cobre. Colher de prata. É que lindeza. A minha orelha de Mickey. E a minha. Meu cacto amendoim. Minha clúzia. Mais clorofitos. Olha a minha lança de São Jorge. Olha como é a flor dela. Nunca que eu imaginava que dava flor. Mas dá. Calanchoe Pink. Minha folhagem maravilhosa. Olha que linda. Planta alumínio. Dracena pau d'água. Dracena chocolate. Olha a minha. Maravilhosa suculenta. Olha a mais daquela folhagem que eu mostrei. E olha que linda que tá a minha era. Meu bicho preguiça. Com meu rabo de lagartixa. Tá maravilhoso. E olha o tamanho que tá o meu colar de ervilha. Minha orelha de Mickey. Ai, eu acho um sol. Meu sonho, meu jardim. Olha isso. Mais marantas. Sapinho. Mais marantas. Olha que linda. Olha essa suculenta maravilhosa. A minha. Essa é meu coca. Tá batendo o sol. Não dá pra ver direito. Dá pra ver direito. Véu de noivo. Aqui não tá querendo florir mais. Lambare verde. Begonhas. 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 Begonhas a de anjo. Tá verde. Mais begonhas. Batata doce. Mais begonhas. Violetas. Olha essa suculenta que gosta de sombra. Como ela tá linda. E essa daqui é a flor de cera. Não sei a cor dela. Olha essa begonha. Ela é cheia de bolinha branca. Ela é linda. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem. Curta, comenta e compartilhe. E se inscreva no canal. Obrigada a todos. E Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.